Aqui vai ser a recepção, vão ter dois planos de vidro, vai ter a sala de reuniões, uma TV para explicar projeto, revestimento preto, que vai dar para olhar em todos os ambientes, e aqui onde tem a minha mesa, também tem o mesmo revestimento. Aqui tem a minha mesa, que eu vou conseguir olhar para fora, ver o movimento da cidade, os estagiários vão ficar lá, aqui nesse armário bem grande vai ter todos os materiais para trabalhar, e aqui é o nosso cantinho do café. A backdoor like the midnight sun